O importante, o pedido do meu pastor é uma glória a Deus, e nós estamos em um tema desde o começo que é, Lucas, abre as suas Bíblias, quero agradecer ao pastor Israel pelo convite, pastor Pagno, pela confiança, louvado seja Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lucas I, igreja, essa Bíblia minha não fica no lugar, meu Deus, me ajuda Jesus, que essa Bíblia... Aleluia, Jesus. Você vai lá para o primeiro Samuel. Primeiro eu li o tema, depois eu vou para Samuel. Meu Deus. A primeira não fica no lugar. Meu Jesus, a Bíblia não fica. Primeira Samuel. Eu já li um tema, Lucas 1,37, que fala, haveria alguma coisa impossível para Deus? Aí vocês vão lá para Samuel, primeiro Samuel, primeiro Samuel, no seu versículo 17. 1 Samuel. 1 Samuel. Alguém achou? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus, isso é muito bom. É, no 17, 17. E o primeiro Samuel, primeiro, versículo 17, diz assim, ó. Diz assim, ó. Então ele disse, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que me fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu-se a minha e comeu, e disse, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que me fizeste. Ao que respondeu, ela, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de mim. E em seguida, Ana seguiu o seu caminho e comeu, e seu marido já não havia mais, em seu rosto não havia mais tristeza. Amém? Pode sentar. Agora eu tenho que passar. Meu Deus, eu fiquei assustada que o pastor raiar o carinho ali. Meu Deus. Vejamos bem, igreja, que nós estamos em um tema aqui, que fala que nada é impossível para o nosso Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu ouvi falar de uma mulher, na Bíblia, que ela foi cometida por um algo que era impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma mulher chamada Ana, que no qual a Bíblia vai nos dizer que ela era bem sucedida. O seu marido era um homem muito bem financeiramente, era conhecido naquela cidade, ele foi o último juiz, na época dos juízes, da lei dos juízes. Então ele era um homem muito conhecido, louvado seja Deus. E essa mulher era uma mulher bem sucedida, ela tinha um problema dentro da sua casa, com uma outra mulher também, sendo esposa do seu marido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu entendo nessa palavra é que, louvado seja Deus, Deus tinha um propósito com essa mulher chamada Ana. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ela era uma mulher muito bem sucedida, ela tinha tudo na sua casa. A palavra do Senhor diz que o seu marido lhe dava porções, muito mais do que para outra esposa. Mas havia algo nessa mulher, louvado seja o nome santo do Senhor, que era impossível acontecer na vida dela. Essa mulher, ela tinha uma madre encerrada, ela não podia ser mãe, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela não desistiu, ela foi uma mulher guerreira, ela foi uma mulher batalhadora. Ela determinou a bênção dela, conseguiu a bênção dela através da oração, louvado seja o nome santo do Senhor. Ela determinou em seu coração que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ela pedia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher não desistiu, ela continuou orando, perseverando, louvado seja Deus. Engrandecida e exaltada é o nome santo do Senhor. Essa mulher tinha uma situação dentro da sua casa, ela era humilhada 24 horas, essa Ana não tinha paz dentro da sua própria casa, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que essa mulher fazia um caminho gigante, ela saia daquela, de onde ela morava, para se lor no templo, para orar, buscar a presença de Deus, porque ela precisava de uma resposta, ela precisava de uma bênção. E ela detectava no seu coração, ela determinava no seu coração que ela servia a um Deus que era poderoso e que era santo e continua sendo santo e continua sendo poderoso. Porque Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Muitas das vezes quem mudou foi eu e você, a maneira de nós acreditar nele, a maneira de nós pedirmos a ele e a maneira de nós acreditar no que ele é capaz de fazer. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher seguia todos os dias para Siló e ali ela orava a Deus, determinadamente, por mais que a bênção dessa mulher não chegava, mas ela determinava todos os dias da sua vida subir naquele lugar e orar ao Senhor, louvado seja Deus. Tanto que as pessoas daquele lugar falavam mal dessa mulher, louvado seja Deus. Tanto que um dos sacerdotes do templo vai dizer que essa mulher, louvado seja Deus, está bêbada. E ela vai dizer para um dos sacerdotes da casa do Senhor que ela não estava bêbada, ela estava com a sua alma amargurada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando nós passamos por determinada situação, quando nós passamos por determinados momentos difíceis, ninguém entende. Só quem entende é o nosso Deus. Mas nós temos que crer, aleluia, e determinar que para Deus nada é impossível. Aleluia, nós temos que colocar a nossa fé em ação e acreditar que para Ele nada é impossível. Que essa doença não é impossível para Deus. Que essa porta de trabalho que está fechada não é impossível para Deus. Aleluia, que esse moço que está te dando problema dentro da sua casa não é impossível para Deus. Que esse homem que bebe o dia todo e chega dentro de casa quebra as coisas, ele não é impossível para Deus. Não existe causa impossível para Deus. Talvez você entenda esta noite aqui nas condições desta mulher. Orando, buscando, perseverando e não está vendo nada. Mas coloca a fé em ação. Não, aleluia, louvado seja Deus. Não desista, continua orando, continua buscando, continua perseverando. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós determinamos quem esse Deus é, ele entra em ação. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes o teu vizinho olha para você e te julga. Ou até mesmo os de dentro de casa olham para mim, para você e te julgam. Aleluia, louvado seja Deus. Olha lá, vai para a igreja todo dia, põe a Bíblia debaixo do braço e não vejo nada acontecer. Aleluia. Ninguém vê o mundo espiritual, mas esse Deus que eu sinto, ele vê o que acontece na minha vida, no mundo espiritual. Aleluia. O mundo carnal não precisa ver, mas o trabalhar de Deus é no mundo espiritual. Aleluia, Deus. Veja quantos livramentos Deus dá para mim e para você todo dia, no mundo espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se você entregou uma causa na mão do Senhor, entrega nas mãos de Deus e descansa. Aleluia. Porque nada é impossível para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Ele trabalha no meio desta guerra. Eu não sei em que guerra você está enfrentando. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa. Ele vai entrar e vai fazer porque ele é Deus. Havia alguma coisa difícil que esse Deus não possa fazer. Ele vai além da medicina. Ele vai além da morte. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado é o nome santo do Senhor. Deus tem poder de ressuscitar. Alguém tem, porque está escrito na palavra dele que ele pode ressuscitar quem está morto. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, haveria algo impossível para você nesta noite? Que você está duvidando o que Deus pode fazer? Aleluia. E ele me trouxe aqui para dizer, ei, filha minha, ei, filho meu, aleluia, não desista de orar. Não desista de buscar o que eu sou Deus. O impossível. E nesta guerra eu vou entrar, nesta batalha eu vou entrar. E vou mostrar que eu sou Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não desista a igreja por causa dele. Que você está de pé. É por causa dele que você ainda não parou. É por causa deste Deus dos impossíveis. Que você continua vindo nesse culto. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Essa mulher não poderia ter todos os motivos de parar na caminhada. Aleluia. Porque há momentos na minha vida que a guerra é travada. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós temos motivo de parar. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me incentiva e incentiva você a não parar. Porque se nós caminhando com Ele já é difícil. Imagine se nós não caminhar. Fica mais difícil ainda. E nós ficamos vulneráveis para o inimigo nos tocar. Então Ele vem e fala. Caminha. Marcha. Nessa noite. O segredo é marchar. A pastora da minha tabela não está vendo nada. Marcha. Marcha. Porque a tua vitória não está nem no meio. Nem no começo. Ela está no fim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segredo nesta noite é marchar. É caminhar. Aleluia. É perseverar. É orar. É clamar. Clame ao Senhor que Ele vai te mostrar grandes coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagina o que essa mulher passava, pastor Wagner, todos os dias na sua casa. Uma mulher infrutífera. Uma mulher que não dava frutos. Uma mulher seca. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos olhavam para ela e não dava um real furado para essa mulher. A chamada Ana. Porque muitas das vezes as pessoas nos olham e não dava nada. Mas ninguém vê quando você está no secreto. O que eu acho interessante é que as pessoas nos olham com o olhar de julgamento. Olha, aquela dali é uma coitada. Aquele dali é um coitado. Mas não sabe o preço que você paga dentro do seu quarto chorando para Deus. Aleluia. Não sabe o preço que você paga lá no seu secreto. Lá onde ninguém te vê. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa mulher não fazia isso. As pessoas julgavam ela. Mas ela estava no secreto falando com Deus. E ela dizia, olha, Senhor, lembra da tua serva. Por que ela dizia, Senhor, lembra da tua serva? Porque ela sabia que Deus era poderoso para fazer. Aleluia. Ela sabia do poder que Deus tinha para dar a vitória para ela. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas não julgam. Olha lá, lá vai. A crentinha, o crentinho. Aleluia. Saiu das drogas, agora está indo para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saiu da bebida, está indo para a igreja. Aleluia. Está olhando somente a aparência. Mas só tu sabe, você é Deus em teu coração. O que você fala para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você que tem jeito sim nesse problema que você está enfrentando. Tem jeito sim para o meu filho que está morrendo o nome e vai para o mundo. Aleluia. Tem jeito sim para esta causa. Tem jeito sim para esta solução. Aleluia. Meu Deus me traz aqui para dizer. Tem jeito sim. Para que eu sou Deus do impossível. Para a tua vida nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem jeito sim para este problema. Tem jeito sim para esta enfermidade. Tem jeito sim para esta porta que está fechada. Tem jeito sim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Haveria coisa impossível que ele não possa fazer? Haveria igreja? Algo impossível que ele não possa fazer? E porque muitas das vezes eu e você duvidamos. Aleluia. Porque muitas das vezes eu e você duvidamos desse poder de Deus. Louvado seja Deus. Porque tem guerras que são travadas. Tem guerra que quando elas vêm para mim, para você, quer bagunçar a nossa mente. Quer bagunçar o nosso psicológico. Quer deixar nós sem paz. Mas a palavra do Senhor diz que na situação, na guerra, na batalha, nas pelejas. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. E Ele está dentro do teu barco. E o teu barco não vai naufragar. Aleluia. O teu barco não vai afundar. Aleluia. A porta que está fechada, Ele manda dizer, eu vou abrir. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele filho que outra hora estava aqui, está lá para o Senhor, vai dizer, eu vou trazer de volta para que meu nome seja glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagine a guerra que essa mulher passava dentro da sua casa e dentro de si. Astor Israel, missionária Renata. Ela tinha duas guerras, irmã. Ana, era travada o negócio dessa mulher. Ela tinha um particular com Deus, porque a palavra do Senhor diz que foi o próprio Deus que criou a situação. Louvado seja Deus. E ali ficava ela e Deus conversando. E quando ela saía do templo e voltava para a sua casa, vivia outro inferno na sua casa. Outra situação. Outra guerra travada. A outra humilhava, pisava. Mas ela tinha convicção. Aleluia. Do Deus que ela servia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido é esse Deus nessa noite de hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós se colocamos na presença do Senhor e nós se posicionamos, o Senhor ele age. Muitas das vezes falta posicionamento da minha e da tua parte para as coisas fluir. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido é esse Deus Todo-Poderoso nessa noite de hoje. E essa mulher, aleluia. Louvado seja Deus. Há anos que ela vinha sofrendo com essa situação. Há anos que ela vinha chorando por essa situação. Há anos que ela vinha pedindo a Deus. Aleluia. Para que exaltasse a ela. Aleluia. Há anos. Não foi um ano, dois anos. Foi 27 anos. Essa mulher chorando nos pés do Senhor. Vivendo batalhas terríveis. Vivendo pelejas terríveis. Aleluia. Louvado seja Deus. E tem batalhas que eu e você não podemos lutar. Quem tem que lutar e pelejar e batalhar é ele. E muitas das vezes eu e você batalhamos com nossas próprias mãos. E o Senhor fala assim. Ei, tira as suas mãos porque a partir de hoje eu vou batalhar. Aleluia. 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 E Ana estava desse jeito. Lutando com as suas próprias mãos. Aleluia. E quando ela se posiciona. Aleluia. O negócio acontece. Louvado seja Deus. Ela ia todos os dias para se lorar no templo. Mas ela tinha convicção que Deus ia fazer. Ela tinha convicção que Deus ia. Aleluia. Resplandecer para ela. Ela tinha convicção que Deus ia se apresentar na causa dela. Aleluia. É isso que Deus quer que eu e você tenha nessa noite. Convicção e fé que ele vai fazer. Aleluia. Que em meias tuas guerras. Em meias tuas batalhas. Você nunca venha a esquecer. Que ele é todo poderoso. Que ele é criador dos céus e da terra. Que ele te formou. Ele te criou. Aleluia. Ele te colocou um nome. Um sobrenome. E você está aqui hoje nessa noite. Adorando e exaltando a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos que ele fez nós. Moldou. Aleluia. Colocou o nome e o sobrenome. Aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos. E ele me trouxe aqui para lembrar. Eu te chamei. Te coloquei um nome. Um sobrenome. E tu és meu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que ter convicção desse Deus. O que ele é capaz de fazer. Mas muito serve um senhor hoje pelo que ele é. Aleluia. Pelo que ele faz. E ele fala. Eu não quero ninguém me servindo por o que eu faço. Eu quero que vocês me sirvam por o que eu sou. Eu sou o grande eu sou. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus abra uma porta. Eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me dê um casamento. Eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me dê um carro. Ei, o senhor fala dessa maneira eu não trabalho. Eu só trabalho quando você reconhecer que eu sou o grande eu sou. Que eu sou o Deus de já. Aleluia. E que para mim nada, nada na sua vida é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Igreja é difícil. Eu conheço uma pessoa que ela só vai para a igreja quando as coisas estão mal. Eu conheço. É, mas também. Quando as coisas estão praticamente saindo do lugar. Aí quando as coisas melhoram. É Deus, pastor Wagner. Esquece Deus, coloca Deus na lata do lixo. Eu estava falando para o meu marido. Falei, é muita injustiça. As pessoas vêm para a casa do Senhor quando as coisas estão mal. E quando as coisas estão bem, não vem. Aleluia. Então Deus me trouxe aqui para dizer, vá para a casa do Senhor. Nos dias bons e nos dias maus. É nos dias bons e nos dias maus. É nos dias bons que você tem que marchar. E nos dias maus também que tem que marchar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Os projetos que o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Escreveu para a tua vida. Não está invalidado. Os projetos. Os planos que ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Determinou para a sua vida. Continua de pé. Ainda que a sua fé. Aleluia. Não é inabalável. Mas ele está dizendo. Ei. Não há nada. É impossível que eu não possa fazer. Ele diz nessa noite que ele ainda é Deus. Que realiza sonho. Aleluia. Ele é Deus que realiza projeto nesta noite. Qual é o projeto que você tem colocado nas mãos do Senhor? Qual é o seu sonho que você tem colocado nas mãos do Senhor? Porque ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar. E nada sai do controle dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que essa mulher entra no templo e aquele homem julga. Olha para você ver, pastor. Quem julgou essa mulher? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Foi um sacerdote da casa de Deus. Imagina a luta que essa mulher não passava. Todos os dias da sua vida. Ela pegava e ia orar. E era pelas manhã. A Bíblia fala que era pelas manhã. Eu acredito que essa mulher ficava o dia todo lá. Porque se ela voltasse para aquela casa, ela ia enfrentar o inferno. Porque tem batalhas que são assim, mano. Tem batalhas que quando você está passando aquela batalha terrível. Você quer vir para a igreja e ficar aqui. Você não quer mais voltar para a sua casa para enfrentar. E essa mulher estava passando por isso. Ela ia para a igreja, para o templo orar. E ela pensava na sua mente. Eu vou ter que voltar para casa. Eu vou ter que enfrentar aquela mulher. Eu vou ter que enfrentar essa situação. Aleluia. Eu vou ter que ser mais uma vez humilhada. Mas ela ia para a sua casa. Mesmo que ela ia chorando. Mesmo que ela ia capisbaixa. Mas ela tinha convicção. Olha Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai me honrar. Eu creio que o Senhor vai me exaltar no meio dessa situação. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela teve a convicção. Ela colocou no seu coração. Aleluia. E o sacerdote olha para ela. E julga essa mulher. E ainda fala bem assim, ó. Louvado seja Deus. Aparta-te do teu vinho. Mulher. E ela disse assim. Não bebi vinho qualquer. Não bebi. Vinho. Ou qualquer bebida fermentada. Eu estava assim a derramar minha alma diante do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Pensa que não tem pessoas que não julgam dentro da casa do Senhor. Tem. Tem igreja. Não é verdade, pastor Wagner? Tem. Tem. Tem gente que quando você chega na igreja e chora. Não. Está passando prova. Deus está pagando. Pecou. Tinha gente falando com Ana assim. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus conhecia o íntimo nessa mulher. Talvez você entrou aqui nessa noite sendo julgado. Sendo julgada por alguém. Aleluia. Mas o Senhor conhece o teu íntimo. Ele conhece o teu particular com Ele. E a palavra do Senhor dizem. Não toca no meu surgido. Não toca naquele que tem. Compromisso comigo. Não toca naquele que se derrama. Na minha presença. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela disse. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ela disse assim. Não julgueis a tua serva. Como uma mulher vadia. Ou seja. Como uma mulher bêbada. Ou uma mulher qualquer. Aleluia. Né? Estava orando aquele. Eu estava orando daquele modo. Até que agora estou muito triste. E desesperada. E a Bíblia diz que este homem. Louvado seja Deus. Ele entende. Louvado seja Deus. O que ela ia fazer lá todos os dias. Louvado seja Deus. E ele libera uma palavra para ela. E ele diz assim. Vai-te em paz. Vai na paz do Senhor. E que Deus de Israel te conceda o teu pedido. Que tu fizeste. Aleluia. Louvado seja Deus. E a partir daquele momento. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher saiu dali determinada. Porque ela se posicionou na presença do Senhor. Ela falou para Deus assim. Ela voltou um voto. E disse. Senhor. Se tu me tirar dessa situação. Se tu me arrancar dessa situação. Se tu me der vitória nessa situação. E se tu me der um menino homem. Varão. Não passará navalha sobre a cabeça dele. E ele vai ser criado na tua casa. Quando ele diz mamar. Eu levo ele para a tua casa. Esse foi. Pastor Wagner. O posicionamento de Ana. Ela se posicionou. Ela fez um voto ao Senhor. E o Senhor respondeu o voto dessa mulher. Glória a Deus. Porque ela colocou no seu coração. Que não tinha nada impossível. Que Deus não poderia fazer. Haveria alguma coisa impossível. Que Deus não possa fazer para mim. Para você nessa noite. Glória a Deus. E quando ela saiu dali determinada. Crendo no Deus que ela servia. Crendo no Deus que ela orava. Aleluia. A Bíblia diz que o semblante dessa mulher mudou. Ela já não era mais triste. Ela já não ficava mais chorando pelos cantos. E a Bíblia vai dizer. Que agora essa mulher começa a comer. E se alimentar. Porque ela determinou. O Deus que ela servia. Louvado seja Deus. Ela determinou no seu coração. Que ela ia sair de lá. Com a sua vitória na mão. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor. Nós viemos para a casa do Senhor. Sem propósito. E o Senhor fala nessa noite. Aí venha para a minha casa. Para a minha presença. Com um propósito. Porque se você chega com um propósito aqui. Você vai sair com um propósito realizado. Muitas vezes a gente não vem com aquele propósito. Vem só por vir. Para ouvir a palavra. Para ouvir o pregador. Para ouvir a pregação. Para ouvir a revelação. Não. Deus quer que você a partir de hoje. Venha com um propósito. Saia da sua casa com um propósito. Senhor eu vou lá te adorar pela minha casa. Senhor eu vou lá te adorar por aquela porta que está fechada. Senhor eu vou te orar pelo meu. Eu vou para a tua casa pelo meu filho. Senhor eu vou lá naquela casa de oração. Para que eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor vai entrar. E o Senhor vai realizar os meus projetos e os meus planos. É assim que Deus quer que eu e você faça. Glória a Deus. A partir de hoje. Saia da sua casa para vir para este culto. Com propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus ele faz assim igreja. Não há nada impossível. Que esse Deus não possa fazer para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui diz assim ó. Em seguida Ana seguiu o seu caminho. Comeu. Em seguida Ana seguiu o seu caminho e comeu. E seu rosto já não havia mais tristeza. Porque ela determinou. Eu sei que a difícil é os dias de batalha e os dias de guerra. Louvado seja Deus. Dá vontade de parar. Dá vontade de largar tudo. Mas nessa noite o Senhor fala. Não larga. Não deixa. Continua. Persevera. Vai perseverando. Vai orando. Vai chorando. Vai clamando. Aleluia. Porque a vitória ela vai vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você menos esperar. A vitória vem. A vitória chega. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Na tua vida. Na tua casa. No teu trabalho. Na tua família. Nas tuas finanças. Na tua saúde. Aleluia. Louvado seja Deus. Nos teus projetos. Nos teus planos. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem que ter determinação igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia Jesus. Engrandecido. É esse Deus maravilhoso. Nas nossas vidas. Amém igreja. Amém. Louvado seja Deus. Que a igreja fique com essa palavra. Aleluia. Aleluia Jesus. Foi só até aqui que Deus me deu. Que a hora também já se avança. Né. Os pessoal que é aí pra casa. Tá bem friozinho. Então sai daqui com essa palavra. Seja como a Ana. Ore mesmo. Busque. Tá doendo. Tá machucando. Busque. É difícil é. Mas nada é impossível que esse Deus. Pastor Amíria. Não venha. Realizar nas nossas vidas. Por mais que nós estejamos gemendo. Chorando. Mas ele é aquele que garante a vitória. Aleluia meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então sai daqui com o posto de vitória. Venha pra casa do Senhor. Com um propósito. Venha. Venha com um propósito pra casa de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer pra essa irmã de Rosa. Eu não conheço a tua casa. Mas quando eu tava pregando aqui. Eu via um rapaz. Eu não sei se você tem um filho rapaz. Não sei. Eu via Deus trabalhando na vida desse rapaz. Deus vai criar uma situação irmã. Meu Deus. Olha Deus. Ô Jesus. Deixa eu quietinho aqui. Olha. Deus manda dizer assim. Olha. Eu vou criar uma situação. Eu vou colocar ele no leito. Mas ele vai vir pra minha presença na dor. E diz o meu Deus pra ti assim mulher. Não é pra orar e nem pedir misericórdia. Peça pra mim fazer a minha vontade e o meu querer. Porque eu tenho um chamado. Mas não quer vir. Então vai ter que vir na dor pra reconhecer que eu sou Deus. E que pra mim não é nada. É impossível. Deus vai te dizer assim. Eu vou visitar um homem. E o meu nome vai ser glorificado e exaltado na terra do vivente. E tu vai me agradecer e dizer assim. Verdadeira.